oi gente tudo bem com vocês vim aqui hoje gravar um vídeo totalmente diferente dos que eu gravo geralmente é dicas de séries se você gosta desse tipo de vídeo continue assistindo a primeira série que eu vou indicar pra vocês é diário de um vampiro eu vou deixar o nome da série em inglês aqui escrito porque eu não sei pronunciar então infelizmente vamos aceitar aí esse seriado conta a história de dois irmãos que é o Damon e o Stefan que são dois vampiros e a Helena que é a personagem principal ela e o irmão perderam os pais no acidente de carro e estão muito fragilizados e tal não conseguem mais seguir em frente até que o Stefan começa a estudar no mesmo colégio que a Helena então os dois se conhecem e logo se apaixonam porém o foco inicial é o triângulo amoroso entre a Helena e os dois irmãos a série também tem bruxas lobisomens e se você não gosta de vampiros e tal dê uma chance para essa série ela é amorzinho e fofa e quanto mais vocês forem assistindo os episódios mais você vai se apaixonar por essa série e pelos personagens que são muito amor mesmo então diário de um vampiro aí gente a segunda série é era uma vez o nome como eu falei antes vai estar escrito aqui embaixo o seriado conta as histórias de contos de fada que eu e você conhecemos só que de uma maneira diferente é como se fosse os bastidores dessa história será que assistiu aquele feliz para sempre mesmo será que foi daquele jeito que você ouviu falar não pense que porque é conta de fadas e vai ser bestinha coisa de criança porque não é é um conto de fada para adultos Cinderela Branca de Neve a Bela e a Fera e outras histórias atores maravilhosos que vocês vão amar esse seriado já tem já são sete temporadas tá pessoal a próxima série é Bates Motel tem um romance é pelo foi criado foi escrito pelo Richard não sei lá o que daí fizeram um filme chamado psico então o filme psico é baseado nesse romance e o Bates Motel é baseado no filme psico vocês entenderam né é conta a história de Norma Bates e sua mãe Norma é a história começa depois da morte do marido de Norma aí eles se mudam para outra cidade cumpram um hotel e aí começa a acontecer algumas coisas acontece algumas mortes você fica em dúvida da sanidade mental da mãe do filho e no decorrer dos episódios você descobre quem realmente tem problemas mentais mas a série não é só isso em tem mais personagens importantes também não vão se arrepender de se assistirem tem uma amiguinha do Norma que ela tem problema respiratório aí no decorrer do da série ela faz a cirurgia enfim vocês vão se apaixonar por cada um dos personagens então é isso gente se vocês gostaram do meu vídeo vocês dê aquele joinha se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixe seus comentários também dizendo é deixando dicas de outros vídeos que eu posso estar gravando para vocês então é isso beijão fui e aí e aí e aí